Música Neste momento, te convido a se entregar a esta oração poderosa e profunda para uma grande transformação em sua vida financeira neste dia de hoje. Esta oração que lhe trago hoje para manifestar, atrair, criar mais prosperidade em sua vida financeira ajudará você a se sentir mais perto de Deus, mais profundamente conectado com a sabedoria divina de Deus. E essa sabedoria lhe ajudará a aumentar a abundância e prosperidade em sua vida. Tenha fé, não saia deste vídeo por nada porque este vídeo de hoje é transformador em sua vida. Saiba que tudo depende unicamente da sua fé. E se tiveres fé como a fé de um pequeno grão de mostarda, a sua vida financeira será transformada. O universo é muito abundante e Deus tem bênçãos para todos nós. Você pode escolher se concentrar na carência, na dificuldade, na escassez ou pode escolher se concentrar em prosperidade, abundância, riqueza, mais e mais para a sua vida. É uma escolha sua, é uma decisão. E é de Deus que obtemos a capacidade de prosperar, porque é de Deus que vem a prosperidade. Prosperidade só vem de Deus. Não há dúvida que Ele possui tudo o que você precisa. Não há nada que não possamos pedir a Deus para realizar em nossas vidas. Não há nada que Deus não possa fazer em sua vida. Afinal, disse Ele, se confiarmos e tivermos fé nele, Ele está disposto a nos abençoar em tudo o que precisamos. Deus lhe abençoará hoje. Faça essa oração com fé e seja ricamente abençoado para prosperar mais e mais. Agora vamos começar. Mas antes, te convido rapidamente. Curta esse vídeo. Muitos aqui não dão like no vídeo. Não custa nada. Dá um like agora. Aproveite e ajude o nosso canal a crescer. Assinando o canal e habilitando o sininho. É rapidinho. Agora vamos a esta oração. E eu te convido também, se você deseja ganhar uma renda extra, ganhar entre 100 a 500 reais dia, eu criei um vídeo não listado para algumas pessoas e compartilho aqui com você também. O link está na descrição. Um vídeo onde mostra o caminho de um passo a passo exato para você prosperar financeiramente caso você necessite de uma renda extra e ganhar mais dinheiro. O link está aqui abaixo. Agora vamos a esta oração poderosa para você prosperar mais e mais em sua vida. Muitos estão prosperando, uma vez que têm fé e buscam mais e mais os planos de Deus para suas vidas. Vamos começar. Querido Deus Pai, agradeço a abundância que já está derramando em minha vida e permitindo que eu prospere e multiplique tudo em minha vida neste momento. Eu creio que a prosperidade agora está fluindo abundantemente para minha vida. Eu me torno próspero neste momento, pois eu tenho fé e eu creio em Ti. Neste momento, a minha casa está prosperando. Tudo em minha vida está prosperando. Minha conta bancária está crescendo. As minhas contas estão pagas. Os meus celeiros estão se enchendo. Ricas bênçãos de prosperidade estão sendo derramadas em minha vida agora. Sabendo que o Senhor Deus está ao meu favor, neste momento eu me inclino a Ti, ó Deus, para pedir perdão pelos meus erros, para reconhecer os caminhos tortos e as palavras inadequadas que eu falei. E te peço perdão, ó Pai, e me ensine neste momento a andar no caminho reto, com sabedoria, no caminho aonde o Senhor venha me prosperar, no caminho aonde eu abro os meus olhos para perceber as grandes oportunidades de bênçãos em minha vida. oportunidades estas, que me farão prosperar mais e mais, fazendo os meus negócios crescerem, fazendo com que eu tenha projetos, vendas, negócios, mais e mais prosperidade, para que assim eu possa abençoar a vida do próximo. E tudo o que eu fizer, que seja guiado pelas Tuas mãos. E onde eu colocar as minhas mãos, que eu prospere, que eu dê frutos, porque a abundância, o crescimento e a prosperidade só vem de Ti, ó Deus. E eu peço neste momento, abençoe as minhas mãos, os meus projetos, abençoe neste momento todas as tarefas que eu fizer, para que eu prospere em todos os meus caminhos. Eu te louvo, ó poderoso Rei, eu bendigo o Seu nome, ó Senhor. Obrigado por suprir todas as minhas necessidades, de acordo com as riquezas da Sua glória. O Senhor nunca falha em minha vida, mesmo e nesses tempos difíceis, quando parece que eu não tenho nenhum caminho. O Senhor invade a minha mente, a minha alma, e me alinha, e me coloque em posição de ser um servo que prospera. Ajude-me, ó Pai, a estar em paz neste momento. Renove a minha mente, renove os meus pensamentos, transforme quaisquer pensamentos de escassez, negatividade, pobreza, em pensamentos de prosperidade, em pensamentos de abundância, em pensamentos crescentes, em pensamentos que dão frutos, assim como o Senhor diz na parábola dos talentos, que eu seja um sábio, aonde eu tenha o dom de multiplicação, para que eu saiba multiplicar tudo o que chegar em minhas mãos. Acredito que, como Seu Filho, Deus, tenha o direito de ser próspero. Deus, eu sei que as minhas fontes, todas as coisas boas que vêm para mim, vêm diretamente de Ti. Então, eu oro para que o Senhor abra hoje as Suas mãos e forneça todas as coisas boas, necessárias, para a minha vida neste momento, para que eu prospere. O Senhor sabe bem cada detalhe da minha vida, sabe bem aonde eu preciso, de uma transformação, de uma mudança, de mais sabedoria, de mais entendimento, de mais entusiasmo, de mais ação, de mudar os meus comportamentos, para que eu prospere. Portanto, ajude-me, ó Deus, a abrir a minha mente, clarifique a minha mente, para que eu perceba tudo isso e que eu seja guiado pelo dom espiritual e que eu seja guiado pelo sobrenatural para que eu possa prosperar. Mas que essa prosperidade não seja somente para mim, que seja um ciclo de prosperidade aonde, quanto mais prospero, mais abençoo a vida do próximo, mais eu abençoo os meus entes queridos, amigos, clientes, aqueles que dependem dos meus favores, da minha profissão, do meu trabalho, do meu negócio e do meu produto. Fornece minha vida, querido Deus, mais coragem, força, sabedoria, conhecimento interior. Guie-me pelas feridas da justiça, por amor do Seu nome. Incha minha mente com riquezas de ideias orientadoras. Capacite-me, Deus, para que eu possa usar esses pensamentos, para mudar a minha vida, prosperar e mudar a vida de outras pessoas. Eu me conecto agora com o Seu bem, com o Seu amor, comprometendo-me com o Senhor que eu tenha mais fé, que eu esteja alinhado com o Senhor neste momento. Eu me comprometo em mente e concordo com tudo de bom que o Senhor tem para mim e que não seja feito a minha vontade, mas que faça o Senhor a Sua vontade em minha vida, que não sejam os meus desejos, mas os desejos do Senhor em minha vida. E como diz em Sua palavra, que o Senhor tem bons planos para a minha vida, que seja estabelecido em minha vida os Teus planos. Eu me comprometo neste momento a fazer da minha vida uma vida abundante, uma vida de generosidade e abençoar todos aqueles que estão ao meu redor, todos que caminham comigo e todos que encontrarei no futuro. Vou fazer da minha vida uma vida de doação. Vou viver a minha vida para abençoar os outros. Portanto, neste momento, eu entrego todos os meus assuntos financeiros, preocupações, negócios, tarefas, projetos e planos ao Seu divino cuidado e amor. Peço que o Senhor remova minhas preocupações e ansiedades, as medos e substituas por fé, por amor, por compaixão. Agradeço a abundância que já está derramando em minha vida e permitindo que eu prospere e multiplique tudo em minha vida neste momento. Eu creio que a prosperidade agora está fluindo abundantemente para minha vida. Eu me torno próspero neste momento, pois eu tenho fé e eu creio em Ti. Neste momento, a minha casa está prosperando. Tudo em minha vida está prosperando. Minha conta bancária está crescendo. As minhas contas estão pagas. Os meus celeiros estão se enchendo. Ricas bênçãos de prosperidade estão sendo derramadas em minha vida agora. Sabendo que o Senhor Deus está ao meu favor, neste momento eu me inclino a Ti, ó Deus, para pedir perdão pelos meus erros, para reconhecer os caminhos tortos e as palavras inadequadas que eu falei. E te peço perdão, ó Pai, e me ensine neste momento a andar no caminho reto, com sabedoria, um caminho aonde o Senhor venha me prosperar, um caminho aonde eu abro os meus olhos para perceber as grandes oportunidades de bênçãos em minha vida. oportunidades estas que me farão prosperar mais e mais, fazendo os meus negócios crescerem, fazendo com que eu tenha projetos, vendas, negócios, mais e mais prosperidade, para que assim eu possa abençoar a vida do próximo. E tudo o que eu fizer, que seja guiado pelas Tuas mãos. E onde eu colocar as minhas mãos, que eu prospere, que eu dê frutos, porque a abundância, o crescimento e a prosperidade só vem de Ti, ó Deus. E eu peço neste momento, abençoe as minhas mãos, os meus projetos, abençoe neste momento todas as tarefas que eu fizer, para que eu prospere em todos os meus caminhos. E eu te louvo, ó poderoso Rei, eu bendigo o Seu nome, ó Senhor. Obrigado por suprir todas as minhas necessidades, de acordo com as riquezas da Sua glória. O Senhor nunca falha em minha vida. Mesmo e nesses tempos difíceis, quando parece que eu não tenho nenhum caminho, o Senhor invade a minha mente, a minha alma, e me alinha, e me coloque em posição de ser um servo que prospera. Ajude-me, ó Pai, a estar em paz neste momento. Renove a minha mente, renove os meus pensamentos, transforme quaisquer pensamentos de escassez, negatividade, pobreza, em pensamentos de prosperidade, em pensamentos de abundância, em pensamentos crescentes, pensamentos que dão frutos, frutos, assim como o Senhor diz na parábola dos talentos, que eu seja um sábio, aonde eu tenha o dom de multiplicação, para que eu saiba multiplicar tudo o que chegar em minhas mãos. Acredito que como Seu Filho, Deus, tenha o direito de ser próspero. Deus, eu sei que as minhas fontes, todas as coisas boas que vêm para mim, vêm diretamente de Ti. Então, eu oro para que o Senhor abra hoje as Suas mãos e forneça todas as coisas boas, necessárias, para a minha vida neste momento, para que eu prospere. O Senhor sabe bem cada detalhe da minha vida, sabe bem aonde eu preciso, de uma transformação, de uma mudança, de mais sabedoria, de mais entendimento, de mais entusiasmo, de mais ação, de mudar os meus comportamentos, para que eu prospere. portanto, ajude-me, ó Deus, abrir a minha mente, clarifique a minha mente, para que eu perceba tudo isso, e que eu seja guiado pelo dom espiritual, e que eu seja guiado pelo sobrenatural, para que eu possa prosperar. Mas que essa prosperidade não seja somente para mim, que seja um ciclo de prosperidade, aonde quanto mais prospero, mais abençoo a vida do próximo, mais eu abençoo os meus entes queridos, amigos, clientes, aqueles que dependem dos meus favores, da minha profissão, do meu trabalho, do meu negócio, do meu produto. Forneça em minha vida, querido Deus, mais coragem, força, sabedoria, conhecimento interior. Guie-me pelas feridas da justiça, por amor do Seu nome. Enche a minha mente com riquezas de ideias orientadoras. Capacite-me, Deus, para que eu possa usar esses pensamentos para mudar a minha vida, prosperar e mudar a vida de outras pessoas. Eu me conecto agora com o Seu bem, com o Seu amor, comprometendo-me com o Senhor que eu tenha mais fé, que eu esteja alinhado com o Senhor neste momento. Eu me comprometo em mente, e concordo com tudo de bom que o Senhor tem para mim, e que não seja feito a minha vontade, mas que faça o Senhor a Sua vontade em minha vida, que não seja os meus desejos, mas os desejos do Senhor em minha vida, e como diz em Sua palavra, que o Senhor tem bons planos para a minha vida, que seja estabelecido em minha vida os Teus planos. Eu me comprometo neste momento a fazer da minha vida, uma vida abundante, uma vida de generosidade, e abençoar todos aqueles que estão ao meu redor, todos que caminham comigo, e todos que encontrarei no futuro. Vou fazer da minha vida uma vida de doação. Vou viver a minha vida para abençoar os outros. Portanto, neste momento, eu entrego todos os meus assuntos financeiros, preocupações, negócios, tarefas, projetos e planos, ao Seu divino cuidado e amor. Peço que o Senhor remova minhas preocupações e ansiedades, medos, e substitua por fé, por amor, por compaixão, por mais milagre em minha vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço, eu oro. Querido Deus Pai, agradeço a abundância que já está derramando em minha vida, e permitindo que eu prospere e multiplique tudo em minha vida neste momento. Eu creio que a prosperidade agora está fluindo abundantemente para a minha vida. Eu me torno próspero neste momento, pois eu tenho fé, eu creio em Ti. Neste momento, a minha casa está prosperando, tudo em minha vida está prosperando, minha conta bancária está crescendo, as minhas contas estão pagas, os meus celeiros estão se enchendo, ricas bênçãos de prosperidade estão sendo derramadas em minha vida agora. Sabendo que o Senhor Deus está ao meu favor, neste momento eu me inclino a Ti, ó Deus, para pedir perdão pelos meus erros, para reconhecer os caminhos tortos e as palavras inadequadas que eu falei. E te peço perdão, ó Pai, e me ensine neste momento, andar no caminho reto, com sabedoria, no caminho aonde o Senhor venha me prosperar, no caminho aonde eu abro os meus olhos para perceber as grandes oportunidades de bênçãos em minha vida. oportunidades estas, que me farão prosperar mais e mais, fazendo os meus negócios crescerem, fazendo com que eu tenha projetos, vendas, negócios, mais e mais prosperidade, para que assim eu possa abençoar a vida do próximo. e tudo o que eu fizer, que seja guiado pelas Tuas mãos. E onde eu colocar as minhas mãos, que eu prospere, que eu dê frutos, porque a abundância, o crescimento e a prosperidade só vêm de Ti, ó Deus. E eu peço neste momento, abençoe as minhas mãos, os meus projetos, abençoe neste momento todas as tarefas que eu fizer, para que eu prospere em todos os meus caminhos. e eu te louvo, ó poderoso Rei, eu bendigo o Seu nome, ó Senhor. Obrigado por suprir todas as minhas necessidades, de acordo com as riquezas da Sua glória. O Senhor nunca falha em minha vida, mesmo e nesses tempos difíceis, quando parece que eu não tenho nenhum caminho. O Senhor invade a minha mente, a minha alma, e me alinha, e me coloca em posição de ser um servo que prospera. Ajude-me, ó Pai, a estar em paz neste momento. Renove a minha mente, renove os meus pensamentos, transforme quaisquer pensamentos de escassez, negatividade, pobreza, em pensamentos de prosperidade, em pensamentos de abundância, em pensamentos crescentes, pensamentos que dão frutos, assim como o Senhor diz na parábola dos talentos, que eu seja um sábio, aonde eu tenha o dom de multiplicação, para que eu saiba multiplicar tudo o que chegar em minhas mãos. Acredito que, como o Seu Filho, ó Deus, tenha o direito de ser próspero. Deus, eu sei que as minhas fontes, todas as coisas boas que vêm para mim, vêm diretamente de Ti. Então, eu oro para que o Senhor abra hoje as Suas mãos, e forneça todas as coisas boas necessárias para a minha vida neste momento, para que eu prospere. O Senhor sabe bem cada detalhe da minha vida, sabe bem aonde eu preciso de uma transformação, de uma mudança, de mais sabedoria, de mais entendimento, de mais entusiasmo, de mais ação, de mudar os meus comportamentos, para que eu prospere. Portanto, ajude-me, ó Deus, a abrir a minha mente, clarifique a minha mente para que eu perceba tudo isso, e que eu seja guiado pelo dom espiritual, e que eu seja guiado pelo sobrenatural, para que eu possa prosperar. Mas que essa prosperidade não seja somente para mim, que seja um ciclo de prosperidade, aonde quanto mais prospero, mais abençoo a vida do próximo, mais eu abençoo os meus entes queridos, amigos, clientes, aqueles que dependem dos meus favores, da minha profissão, do meu trabalho, do meu negócio e do meu produto. Fornece minha vida, querido Deus, mais coragem, força, sabedoria, conhecimento interior. Guie-me pelas feridas da justiça por amor do Seu nome. Incha minha mente com riquezas de ideias orientadoras, capacite-me, Deus, para que eu possa usar esses pensamentos para mudar a minha vida, prosperar e mudar a vida de outras pessoas. Eu me conecto agora com o Seu bem, com o Seu amor, comprometendo-me com o Senhor que eu tenha mais fé, que eu esteja alinhado com o Senhor neste momento. eu me comprometo em mente e concordo com tudo de bom que o Senhor tem para mim e que não seja feito a minha vontade, mas que faça o Senhor a Sua vontade em minha vida, que não seja os meus desejos, mas os desejos do Senhor em minha vida e, como diz em Sua palavra, que o Senhor tem bons planos para a minha vida, que seja estabelecido em minha vida os Teus planos. Eu me comprometo neste momento a fazer da minha vida uma vida abundante, uma vida de generosidade e abençoar todos aqueles que estão ao meu redor, todos que caminham comigo e todos que encontrarei no futuro. Vou fazer da minha vida uma vida de doação. Vou viver a minha vida para abençoar os outros. Portanto, neste momento, eu entrego todos os meus assuntos financeiros, preocupações, negócios, tarefas, projetos e planos ao Seu divino cuidado e amor. Peço que o Senhor remova minhas preocupações e ansiedades, medos e substitua por fé, por amor, por compaixão, por mais milagre em minha vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço, eu oro. Querido Deus Pai, agradeço a abundância que já está derramando em minha vida e permitindo que eu prospere e multiplique tudo em minha vida neste momento. Eu creio que a prosperidade agora está fluindo abundantemente para a minha vida. Eu me torno próspero neste momento, pois eu tenho fé e eu creio em Ti. Neste momento, a minha casa está prosperando. Tudo em minha vida está prosperando. Minha conta bancária está crescendo. As minhas contas estão pagas. Os meus celeiros estão se enchendo. Ricas bênçãos de prosperidade estão sendo derramadas em minha vida agora. Sabendo que o Senhor Deus está ao meu favor, neste momento, eu me inclino a Ti, ó Deus, para pedir perdão pelos meus erros, para reconhecer os caminhos tortos e as palavras inadequadas que eu falei. Eu te peço perdão, ó Pai, e me ensine neste momento a andar no caminho reto, com sabedoria, no caminho aonde o Senhor venha me prosperar, o caminho aonde eu abro os meus olhos para perceber as grandes oportunidades de bênçãos em minha vida. Oportunidades estas que me farão prosperar mais e mais, fazendo os meus negócios crescerem, fazendo com que eu tenha projetos, vendas, negócios, mais e mais prosperidade, para que assim eu possa abençoar a vida do próximo. E tudo o que eu fizer, que seja guiado pelas Tuas mãos. e onde eu colocar as minhas mãos que eu prospere, que eu dê frutos, porque a abundância e o crescimento e a prosperidade só vem de Ti, ó Deus. E eu peço neste momento, abençoe as minhas mãos, os meus projetos, abençoe neste momento todas as tarefas que eu fizer, para que eu prospere em todos os meus caminhos. e eu te louvo, ó poderoso Rei, eu bendigo o Seu nome, ó Senhor. Obrigado por sofrer todas as minhas necessidades, de acordo com as riquezas da Sua glória. O Senhor nunca falha em minha vida, mesmo e nesses tempos difíceis, quando parece que eu não tenho nenhum caminho. O Senhor invade a minha mente, a minha alma e me alinha e me coloque em posição de ser um servo que prospera. Ajude-me, ó Pai, a estar em paz neste momento. Renove a minha mente, renove os meus pensamentos, transforme quaisquer pensamentos de escassez, negatividade, pobreza, em pensamentos de prosperidade, em pensamentos de abundância, em pensamentos crescentes, pensamentos que dão frutos, assim como o Senhor diz na parábola dos talentos, que eu seja um sábio, aonde eu tenha o dom de multiplicação, para que eu saiba multiplicar tudo que chegar em minhas mãos. Acredito que, como Seu Filho, ó Deus, tenho o direito de ser próspero. Deus, eu sei que as minhas fontes e todas as coisas boas que vêm para mim, vêm diretamente de Ti. Então, eu oro para que o Senhor abra hoje as Suas mãos e forneça todas as coisas boas, necessárias para a minha vida neste momento, para que eu prospere. O Senhor sabe bem cada detalhe da minha vida, sabe bem aonde eu preciso de uma transformação, de uma mudança, de mais sabedoria, de mais entendimento, de mais entusiasmo, de mais ação, de mudar os meus comportamentos para que eu prospere. Portanto, ajude-me, ó Deus, a abrir a minha mente, clarifique a minha mente para que eu perceba tudo isso e que eu seja guiado pelo dom espiritual e que eu seja guiado pelo sobrenatural para que eu possa prosperar. Mas que essa prosperidade não seja somente para mim, que seja um ciclo de prosperidade, aonde quanto mais prospero, mais abençoo a vida do próximo, mais eu abençoo os meus entes queridos, amigos, clientes, aqueles que dependem dos meus favores, da minha profissão, do meu trabalho, do meu negócio e do meu produto. Fornece minha vida, querido Deus, mais coragem, força, sabedoria, conhecimento interior. Guie-me pelas feridas da justiça por amor do Seu nome. Incha minha mente com riquezas de ideias orientadoras. Capacite-me, Deus, para que eu possa usar esses pensamentos para mudar a minha vida, prosperar e mudar a vida de outras pessoas. Eu me conecto agora com o Seu bem, com o Seu amor, comprometendo-me com o Senhor que eu tenha mais fé, que eu esteja alinhado com o Senhor neste momento. Eu me comprometo em mente e concordo com tudo de bom que o Senhor tem para mim e que não seja feito a minha vontade, mas que faça o Senhor a Sua vontade em minha vida, que não seja os meus desejos, mas os desejos do Senhor em minha vida e como diz em Sua palavra, que o Senhor tem bons planos para a minha vida, que seja estabelecida em minha vida os Teus planos. Eu me comprometo neste momento a fazer da minha vida uma vida abundante, uma vida de generosidade e abençoar todos aqueles que estão ao meu redor, todos que caminham comigo e todos que encontrarei no futuro. Vou fazer da minha vida uma vida de doação. Vou viver a minha vida para abençoar os outros. Portanto, neste momento eu entrego todos os meus assuntos financeiros, preocupações, negócios, tarefas, projetos e planos ao Seu divino cuidado e amor. Peço que o Senhor remova minhas preocupações e ansiedades e medos e substitua por fé, por amor, por compaixão, por mais milagre em minha vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu peço, eu oro, querido Deus Pai, agradeço a abundância que já está derramando em minha vida e permitindo que eu prospere e multiplique tudo em minha vida neste momento. Eu creio que a prosperidade agora está fluindo abundantemente para a minha vida. Eu me torno próspero neste momento pois eu tenho fé e eu creio em Ti. neste momento a minha casa está prosperando tudo em minha vida está prosperando minha conta bancária está crescendo as minhas contas estão pagas os meus celeiros estão se enchendo ricas bênçãos de prosperidade estão sendo derramadas em minha vida agora. Sabendo que o Senhor Deus está ao meu favor neste momento eu me inclino a Ti, ó Deus para pedir perdão pelos meus erros para reconhecer os caminhos tortos e as palavras inadequadas que eu falei e te peço perdão ó Pai e me ensine neste momento a andar no caminho reto com sabedoria no caminho aonde o Senhor venha me prosperar no caminho aonde eu abro os meus olhos para perceber as grandes oportunidades de bênçãos em minha vida oportunidades estas que me farão prosperar mais e mais fazendo os meus negócios crescer fazendo com que eu tenha projetos vendas negócios mais e mais prosperidade para que assim eu possa abençoar a vida do próximo e tudo o que eu fizer que seja guiado pelas Tuas mãos e onde eu colocar as minhas mãos que eu prospere que eu dê frutos porque a abundância e o crescimento e a prosperidade só vem de Ti ó Deus eu peço neste momento abençoe as minhas mãos os meus projetos abençoe neste momento todas as tarefas que eu fizer para que eu prospere em todos os meus caminhos eu te louvo ó poderoso Rei eu bendigo o Seu nome ó Senhor obrigado por suprir todas as minhas necessidades de acordo com as riquezas da Sua glória o Senhor o Senhor nunca falha em minha vida mesmo e nesses tempos difíceis quando parece que eu não tenho nenhum caminho o Senhor invade a minha mente a minha alma e me alinha e me coloca em posição de ser um servo que prospera ajude-me ó Pai a estar em paz neste momento renove a minha mente renove os meus pensamentos transforme quaisquer pensamentos de escassez negatividade pobreza em pensamentos de prosperidade em pensamentos de abundância em pensamentos crescentes pensamentos que dão frutos assim como o Senhor diz na parábola dos talentos que eu seja um sábio aonde eu tenha o dom de multiplicação para que eu saiba multiplicar tudo o que chegar em minhas mãos acredito que como seu filho Deus tenho o direito de ser próspero Deus eu sei que as minhas fontes e todas as coisas boas que vêm para mim vêm diretamente de Ti então eu oro para que o Senhor abra hoje as Suas mãos e forneça todas as coisas boas necessárias para a minha vida neste momento para que eu prospere o Senhor sabe bem cada detalhe da minha vida sabe bem aonde eu preciso de uma transformação de uma mudança de mais sabedoria de mais entendimento de mais entusiasmo de mais ação de mudar os meus comportamentos para que eu prospere portanto ajude-me ó Deus abrir a minha mente clarifique a minha mente para que eu perceba tudo isso e que eu seja guiado pelo dom espiritual e que eu seja guiado pelo sobrenatural para que eu possa prosperar mas que essa prosperidade não seja somente para mim que seja um ciclo de prosperidade aonde quanto mais prospero mais abençoo a vida do próximo mais eu abençoo os meus entes queridos amigos clientes aqueles que dependem dos meus favores da minha profissão do meu trabalho do meu negócio e do meu produto fornece minha vida querido Deus mais coragem força sabedoria conhecimento interior guie-me pelas feridas da justiça por amor do seu nome encha minha mente com riquezas de ideias orientadoras capacite-me Deus para que eu possa usar esses pensamentos para mudar a minha vida prosperar e mudar a vida de outras pessoas eu me conecto agora com o seu bem com o seu amor comprometendo-me com o Senhor que eu tenha mais fé que eu esteja alinhado com o Senhor neste momento eu me comprometo em mente e concordo com tudo de bom que o Senhor tem para mim e que não seja feito a minha vontade mas que faça o Senhor a sua vontade em minha vida que não seja os meus desejos mas os desejos do Senhor em minha vida e como diz em sua palavra que o Senhor tem bons planos para a minha vida que seja estabelecido em minha vida os teus planos eu me comprometo neste momento a fazer da minha vida uma vida abundante uma vida de generosidade e abençoar todos aqueles que estão ao meu redor todos que caminham comigo e todos que encontrarei no futuro vou fazer da minha vida uma vida de doação vou viver a minha vida para abençoar os outros portanto neste momento eu entrego todos os meus assuntos financeiros preocupações negócios tarefas projetos e planos ao seu divino cuidado e amor peço que o Senhor remova minhas preocupações ansiedades medos e substitua por fé por amor por compaixão por mais milagre em minha vida em nome do Senhor Jesus Cristo eu peço eu oro querendo Deus Pai agradeço a abundância que já está derramando em minha vida e permitindo que eu prospere e multiplique tudo em minha vida neste momento eu creio que a prosperidade agora está fluindo abundantemente para minha vida eu me torno próspero neste momento pois eu tenho fé eu creio em Ti neste momento a minha casa está prosperando tudo em minha vida está prosperando minha conta bancária está crescendo as minhas contas estão pagas os meus celeiros estão se enchendo ricas bênçãos de prosperidade estão sendo derramadas em minha vida agora sabendo que o Senhor Deus está ao meu favor neste momento eu me inclino a Ti ó Deus para pedir perdão pelos meus erros para reconhecer os caminhos tortos e as palavras inadequadas que eu falei e te peço perdão ó Pai e me ensine neste momento a andar no caminho reto com sabedoria um caminho aonde o Senhor venha me prosperar um caminho aonde eu abro os meus olhos para perceber as grandes oportunidades de bênçãos em minha vida oportunidades estas que me farão prosperar mais e mais fazendo os meus negócios crescer fazendo com que eu tenha projetos vendas negócios mais e mais prosperidade para que assim eu possa abençoar a vida do próximo e tudo o que eu fizer que seja guiado pelas tuas mãos e onde eu colocar as minhas mãos que eu prospere que eu dê frutos porque a abundância e o crescimento e a prosperidade só vem de ti ó Deus e eu peço neste momento abençoe as minhas mãos os meus projetos abençoe neste momento todas as tarefas que eu fizer para que eu prospere em todos os meus caminhos e eu te louvo ó poderoso rei eu bendigo o seu nome ó Senhor obrigado por suprir todas as minhas necessidades de acordo com as riquezas da sua glória o Senhor nunca falha em minha vida mesmo e nesses tempos difíceis quando parece que eu não tenho nenhum caminho o Senhor invade a minha mente a minha alma e me alinha e me coloca a imposição de ser um servo que prospera ajude-me ó Pai a estar em paz neste momento renove a minha mente renove os meus pensamentos transforme quaisquer pensamentos de escassez negatividade pobreza em pensamentos de prosperidade em pensamentos de abundância em pensamentos crescentes pensamentos que dão frutos assim como o Senhor diz na parábola dos talentos que eu seja um sábio aonde eu tenha o dom de multiplicação para que eu saiba multiplicar tudo o que chegar em minhas mãos acredito que como seu filho Deus tenha o direito de ser próspero Deus eu sei que as minhas fontes e todas as coisas boas que vêm para mim vêm diretamente de Ti então eu oro para que o Senhor abra hoje as Suas mãos e forneça todas as coisas boas necessárias para a minha vida neste momento para que eu prospere o Senhor sabe bem cada detalhe da minha vida sabe bem aonde eu preciso de uma transformação de uma mudança de mais sabedoria de mais entendimento de mais entusiasmo de mais ação de mudar os meus comportamentos para que eu prospere portanto ajude-me ó Deus a abrir a minha mente clarifique a minha mente para que eu perceba tudo isso e que eu seja guiado pelo dom espiritual e que eu seja guiado pelo sobrenatural para que eu possa prosperar mas que essa prosperidade não seja somente para mim que seja um ciclo de prosperidade aonde quanto mais prospero mais abençoa a vida do próximo mais eu abençoo os meus entes queridos amigos clientes aqueles que dependem dos meus favores da minha profissão do meu trabalho do meu negócio e do meu produto fornece minha vida querido Deus mais coragem força sabedoria conhecimento interior guie-me pelas feridas da justiça por amor do seu nome incha minha mente com riquezas de ideias orientadoras capacite-me Deus para que eu possa usar esses pensamentos para mudar a minha vida prosperar e mudar a vida de outras pessoas eu me conecto agora com seu bem com seu amor comprometendo-me com o Senhor que eu tenha mais fé que eu esteja alinhado com o Senhor neste momento eu me comprometo em mente e concordo com tudo de bom que o Senhor tem para mim e que não seja feito a minha vontade mas que faça o Senhor a sua vontade em minha vida que não seja os meus desejos mas os desejos do Senhor em minha vida e como diz em sua palavra que o Senhor tem bons planos para a minha vida que seja estabelecido em minha vida os teus planos eu me comprometo neste momento a fazer da minha vida uma vida abundante uma vida de generosidade e abençoar todos aqueles que estão ao meu redor todos que caminham comigo e todos que encontrarei no futuro vou fazer da minha vida uma vida de doação vou viver a minha vida para abençoar os outros portanto neste momento eu entrego todos os meus assuntos financeiros preocupações negócios tarefas projetos e planos ao seu divino cuidado e amor peço que o Senhor remova minhas preocupações ansiedades medos e substitua por fé por amor por compaixão por mais milagre em minha vida em nome do Senhor Jesus Cristo eu peço eu oro querido Deus Pai agradeço a abundância que já está derramando em minha vida e permitindo que eu prospere e multiplique tudo em minha vida neste momento eu creio que a prosperidade agora está fluindo abundantemente para minha vida eu me torno próspero neste momento pois eu tenho fé eu creio em Ti neste momento a minha casa está prosperando tudo em minha vida está prosperando minha conta bancária está crescendo as minhas contas estão pagas os meus celeiros estão se enchendo ricas bênçãos de prosperidade estão sendo derramadas em minha vida agora sabendo que o Senhor Deus está ao meu favor neste momento eu me inclino a Ti ó Deus para pedir perdão pelos meus erros para reconhecer os caminhos tortos e as palavras inadequadas que eu falei e te peço perdão ó Pai e me ensine neste momento andar no caminho reto com sabedoria o caminho aonde o Senhor venha me prosperar o caminho aonde eu abro os meus olhos para perceber as grandes oportunidades de bênçãos em minha vida oportunidades estas que me farão prosperar mais e mais fazendo os meus negócios crescer fazendo com que eu tenha projetos vendas negócios mais e mais prosperidade para que assim eu possa abençoar a vida do próximo e tudo o que eu fizer que seja guiado pelas Tuas mãos e onde eu colocar as minhas mãos que eu prospere que eu dê frutos porque a abundância e o crescimento e a prosperidade só vem de Ti ó Deus e eu peço neste momento abençoe as minhas mãos os meus projetos abençoe neste momento todas as tarefas que eu fizer para que eu prospere em todos os meus caminhos e eu Te louvo ó poderoso Rei eu bendigo o Seu nome ó Senhor obrigado por suprir todas as minhas necessidades de acordo com as riquezas da Sua glória o Senhor nunca falha em minha vida mesmo e nesses tempos difíceis quando parece que eu não tenho nenhum caminho o Senhor invade a minha mente a minha alma e me alinha e me coloque em posição de ser um servo que prospera ajude-me ó Pai a estar em paz neste momento renove a minha mente renove os meus pensamentos transforme quaisquer pensamentos de escassez negatividade pobreza em pensamentos de prosperidade em pensamentos de abundância em pensamentos crescentes pensamentos que dão frutos assim como o Senhor diz na parábola dos talentos que eu seja um sábio aonde eu tenha o dom de multiplicação para que eu saiba multiplicar tudo o que chegar em minhas mãos acredito que como seu filho Deus tenho o direito de ser próspero Deus eu sei que as minhas fontes e todas as coisas boas que vêm para mim vem diretamente de Ti então eu oro para que o Senhor abra hoje as Suas mãos e forneça todas as coisas boas necessárias para minha vida neste momento para que eu prospere o Senhor sabe bem cada detalhe da minha vida sabe bem aonde eu preciso de uma transformação de uma mudança de mais sabedoria de mais entendimento de mais entusiasmo de mais ação de mudar os meus comportamentos para que eu prospere portanto ajude-me ó Deus abrir a minha mente clarifique a minha mente para que eu perceba tudo isso e que eu seja guiado pelo dom espiritual e que eu seja guiado pelo sobrenatural para que eu possa prosperar mas que essa prosperidade não seja somente para mim que seja um ciclo de prosperidade aonde quanto mais prospero mais abençoo a vida do próximo mais eu abençoo os meus entes queridos amigos clientes aqueles que dependem dos meus favores da minha profissão do meu trabalho do meu negócio e do meu produto forneça minha vida querido Deus mais coragem força sabedoria conhecimento interior guie-me pelas feridas da justiça por amor do seu nome incha minha mente com riquezas de ideias orientadoras capacite-me Deus para que eu possa usar esses pensamentos para mudar a minha vida prosperar e mudar e mudar a vida de outras pessoas eu me conecto agora com o seu bem com o seu amor comprometendo-me com o Senhor que eu tenha mais fé que eu esteja alinhado com o Senhor neste momento eu me comprometo a fazer da minha vida uma vida abundante uma vida de generosidade e abençoar todos aqueles que estão ao meu redor todos que caminham comigo e todos que encontrarei no futuro vou fazer da minha vida uma vida de doação vou viver a minha vida para abençoar os outros portanto neste momento eu entrego todos os meus assuntos financeiros preocupações negócios tarefas projetos e planos ao seu divino cuidado e amor peço que o Senhor remova minhas preocupações ansiedades medos e substitua por fé por amor por compaixão por mais milagre em minha vida em nome do Senhor Jesus Cristo eu peço eu oro querido Deus Pai agradeço a abundância que já está derramando em minha vida e permitindo que eu prospere e multiplique tudo em minha vida neste momento eu creio que a prosperidade agora está fluindo abundantemente para minha vida eu me torno próspero neste momento pois eu tenho fé eu creio em Ti neste momento a minha casa está prosperando tudo em minha vida está prosperando minha conta bancária está crescendo as minhas contas estão pagas os meus celeiros estão se enchendo ricas bênçãos de prosperidade estão sendo derramadas em minha vida agora sabendo que o Senhor Deus está ao meu favor neste momento eu me inclino a Ti ó Deus para pedir perdão pelos meus erros para reconhecer os caminhos tortos e as palavras inadequadas que eu falei e te peço perdão ó Pai e me ensine neste momento andar no caminho reto com sabedoria no caminho aonde o Senhor venha me prosperar no caminho aonde eu abro os meus olhos para perceber as grandes oportunidades de bênçãos em minha vida oportunidades estas que me farão prosperar mais e mais fazendo os meus negócios crescer fazendo com que eu tenha projetos vendas negócios mais e mais prosperidade para que assim eu possa abençoar a vida do próximo e tudo o que eu fizer que seja guiado pelas Tuas mãos e onde eu colocar as minhas mãos que eu prospere que eu dê frutos porque a abundância e o crescimento e a prosperidade só vem de Ti ó Deus eu peço neste momento abençoe as minhas mãos os meus projetos abençoe neste momento todas as tarefas que eu fizer para que eu prospere em todos os meus caminhos e eu te louvo ó poderoso Rei eu bendigo o Seu nome ó Senhor obrigado por suprir todas as minhas necessidades de acordo com as riquezas da Sua glória o Senhor nunca falha em minha vida mesmo e nesses tempos difíceis quando parece que eu não tenho nenhum caminho o Senhor invade a minha mente a minha alma e me alinha e me coloca em posição de ser um servo que prospera ajude-me ó Pai a estar em paz neste momento renove a minha mente renove os meus pensamentos transforme quaisquer pensamentos de escassez negatividade pobreza em pensamentos de prosperidade em pensamentos de abundância em pensamentos crescentes pensamentos que dão frutos assim como o Senhor diz na parábola dos talentos que eu seja um sábio aonde eu tenha o dom de multiplicação para que eu saiba multiplicar tudo que chegar em minhas mãos acredito que como Seu Filho Deus tenho o direito de ser próspero Deus eu sei que as minhas fontes e todas as coisas boas que vêm para mim vêm diretamente de Ti então eu oro para que o Senhor abra hoje as Suas mãos e forneça todas as coisas boas necessárias para a minha vida neste momento para que eu prospere o Senhor sabe bem cada detalhe da minha vida sabe bem aonde eu preciso de uma transformação de uma mudança de mais sabedoria de mais entendimento de mais entusiasmo de mais ação de mudar os meus comportamentos para que eu prospere portanto ajude-me ó Deus abrir a minha mente clarifique a minha mente para que eu perceba tudo isso e que eu seja guiado pelo dom espiritual e que eu seja guiado pelo sobrenatural para que eu possa prosperar mas que essa prosperidade não seja somente para mim que seja um ciclo de prosperidade aonde quanto mais prospero mais abençoo a vida do próximo mais eu abençoo os meus entes queridos amigos clientes aqueles que dependem dos meus favores da minha profissão do meu trabalho do meu negócio e do meu produto fornece minha vida querido Deus mais coragem força sabedoria conhecimento interior guie-me pelas feridas da justiça por amor do seu nome encha minha mente com riquezas de ideias orientadoras capacite-me Deus para que eu possa usar esses pensamentos para mudar a minha vida prosperar e mudar a vida de outras pessoas eu me conecto agora com seu bem com seu amor comprometendo-me com o Senhor que eu tenha mais fé que eu esteja alinhado com o Senhor neste momento eu me comprometo em mente e concordo com tudo de bom que o Senhor tem para mim e que não seja feito a minha vontade mas que faça o Senhor a sua vontade em minha vida que não seja os meus desejos mas os desejos do Senhor em minha vida e como diz em sua palavra que o Senhor tem bons planos para a minha vida que seja estabelecido em minha vida os teus planos eu me comprometo neste momento a fazer da minha vida uma vida abundante uma vida de generosidade e abençoar todos aqueles que estão ao meu redor todos que caminham comigo e todos que encontrarei no futuro vou fazer da minha vida uma vida de doação vou viver a minha vida para abençoar os outros portanto neste momento eu entrego todos os meus assuntos financeiros preocupações negócios tarefas projetos e planos ao seu divino cuidado e amor peço que o Senhor remova minhas preocupações ansiedades medos e substitua por fé por amor por compaixão por mais milagre em minha vida em nome do Senhor Jesus Cristo eu peço eu oro querido Deus Pai agradeço a abundância que já está derramando em minha vida e permitindo que eu prospere e multiplique tudo em minha vida neste momento eu creio que a prosperidade agora está fluindo abundantemente para minha vida eu me torno próspero neste momento pois eu tenho fé eu creio em Ti neste momento a minha casa está prosperando tudo em minha vida está prosperando minha conta bancária está crescendo as minhas contas estão pagas os meus celeiros estão se enchendo ricas bênçãos de prosperidade estão sendo derramadas em minha vida agora sabendo que o Senhor Deus está ao meu favor neste momento eu me inclino a Ti ó Deus para pedir perdão pelos meus erros para reconhecer os caminhos tortos e as palavras inadequadas que eu falei e te peço perdão ó Pai e me ensine neste momento a andar no caminho reto com sabedoria um caminho aonde o Senhor venha me prosperar um caminho aonde eu abro os meus olhos para receber as grandes oportunidades de bênçãos em minha vida oportunidades estas que me farão prosperar mais e mais fazendo os meus negócios crescer fazendo com que eu tenha projetos vendas negócios mais e mais prosperidade para que assim eu possa abençoar a vida do próximo e tudo o que eu fizer que seja guiado pelas Tuas mãos e onde eu colocar as minhas mãos que eu prospere que eu dê frutos porque a abundância e o crescimento e a prosperidade só vem de Ti ó Deus e eu peço neste momento abençoe as minhas mãos os meus projetos abençoe neste momento todas as tarefas que eu fizer para que eu prospere em todos os meus caminhos e eu te louvo ó poderoso Rei eu bendigo o Seu nome ó Senhor obrigado por suprir todas as minhas necessidades de acordo com as riquezas da Sua glória o Senhor nunca falha em minha vida mesmo e nesses tempos difíceis quando parece que eu não tenho nenhum caminho o Senhor invade a minha mente a minha alma e me alinha e me coloque em posição de ser um servo que prospera ajude-me ó Pai a estar em paz neste momento renove a minha mente renove os meus pensamentos transforme quaisquer pensamentos de escassez negatividade pobreza em pensamentos de prosperidade em pensamentos de abundância em pensamentos crescentes pensamentos que dão frutos assim como o Senhor diz na parábola dos talentos que eu seja um sábio onde eu tenha o dom de multiplicação para que eu saiba multiplicar tudo o que chegar em minhas mãos acredito que como seu filho Deus tenho o direito de ser próspero Deus eu sei que as minhas fontes e todas as coisas boas que vêm para mim vêm diretamente de Ti então eu oro para que o Senhor abra hoje as Suas mãos e forneça todas as coisas boas necessárias para minha vida neste momento para que eu prospere o Senhor sabe bem cada detalhe da minha vida sabe bem aonde eu preciso de uma transformação de uma mudança de mais sabedoria de mais entendimento de mais entusiasmo de mais ação de mudar os meus comportamentos para que eu prospere portanto ajude-me ó Deus a abrir a minha mente clarifique a minha mente para que eu da minha mente e da minha mente a minha mente Legenda Adriana Zanotto